Estranho que tanto ele quanto o Feltrin ficam muito atentos para parar o áudio no momento que querem, só deixar rodar até o fim. Ué, mas ele rodou até o fim. É porque se você tem um monte de áudio na sequência, se você não pausar ele continua rodando o próximo áudio junto, é só isso. Também iria falar para o progenitor para fazer ressalvas e para proteger o meu filho. Você pode fazer isso, mas mediante um advogado. Se você está com uma medida protetiva com a pessoa, a pessoa não pode mandar uma mensagem para você, não pode chegar perto de você, não pode ter nada que seja um contato direto. Então você tem que fazer isso mediante alguém. E se você quer passar uma instrução, passa uma instrução para uma terceira pessoa. Ponto. Estou errado? Fala para mim que eu estou errado. Na verdade, há um grande, no meu entendimento hoje, há um grande erro nisso tudo, que é o seguinte. Uma coisa é a avenida protetiva proteger a mulher de um agressor. Ok? Com agressão comprovada. Cara, essa mulher tem que ser blindada, não protegida. Ela tem que ser muito além de protegida. Inclusive, se fosse o caso, até destacar uma viatura policial para ficar na frente da casa dessa mulher. Certo. Afinal de contas, a fragilidade de uma mulher é imensurável perante a um homem. Mas, quando não há agressão comprovada e apenas uma vaga denúncia, proibir que pai e mãe se falem é uma loucura. Como você vai decidir o futuro do seu filho se o pai e a mãe não se comunicam? Você entende isso, Júlio? É uma coisa muito estranha isso. O pessoal está falando aqui, o seguinte. Ela quer, ó, o pessoal está falando aqui, hein, nos comentários. Ela quer uma medida protetiva contra um leão faminto para falar depois com ele. Que legal. Um cara perigoso, né? Enfim. Ela quer uma medida protetiva para falar com um suposto leão faminto. Não entendo. Ela mesma pede uma medida protetiva e depois ela mesma quer falar com você. Mas, gente, bem-vindo ao mundo de Ana. Essa é a Ana. Que sozinha quebra a sua medida protetiva. Ela não precisou nem que eu fizesse força. Todo sonho de uma mulher que cai em litígio é que o marido quebra a protetiva e vá presa. Não. A Ana conseguiu ela quebrar a protetiva. É muita competência. Desculpa.